Meus amigos do Tolkien State me enviaram aqui uma cópia do Testamento de Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Testamento de Tolkien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje temos um documento histórico em nossas mãos. Nada mais nada menos do que o Testamento lavrado em cartório pelo próprio J.R.R. Tolkien. Bem que eu queria que alguém do Tolkien State tivesse me mandado isso, mas foi só uma brincadeira que eu fiz para chamar a atenção de vocês. No Reino Unido, os testamentos e outros documentos são registrados e autenticados pelos Probate Registries, registros de autenticação, uma vez que um desses órgãos públicos tenha concedido o Grant of Probate, que garante registro e publicidade ao documento, este deixa de ser confidencial e se torna acessível a qualquer pessoa. Sabemos que Tolkien morreu em 2 de setembro de 1973. Para saber todos os detalhes desse triste evento, confiram o TT 387. O seu testamento foi datado de 23 de julho do mesmo ano. Vale dizer que no momento de sua morte, Tolkien deixou um patrimônio líquido de 144.159 libras, o que equivale a cerca de 1.7 milhão de libras em valores de hoje. E isso dá mais de 10 milhões de reais no câmbio corrente. Pode até parecer um valor de outro mundo, mas se pensarmos como Tolkien é popular hoje, e o quanto foi arrecadado com as adaptações de sua obra, isso acaba sendo pouco. Não só seus livros estão entre os mais vendidos há décadas, mas os filmes de Peter Jackson, por exemplo, já faturaram bilhões até hoje. A série Os Anéis de Poder é a mais cara da história. Como veremos em seguida, Tolkien estabeleceu em seu testamento doações para faculdades da Universidade de Oxford. Esses colleges são entidades independentes e auto-administradas, que se relacionam com a Universidade através de um sistema federativo semelhante ao dos estados e províncias de diversas nações. E, claro, como todo mundo sabe, seus manuscritos, papéis datilografados, a biblioteca e todos os seus papéis foram deixados por Christopher Tolkien, e já já veremos os detalhes. Tolkien também deixou expresso o desejo de que os direitos autorais de suas obras permanecessem com a família. Com essa finalidade, foi criado postumamente o Tolkien State, sendo esta a entidade legal responsável por seu patrimônio. Após o falecimento de Christopher, sua administração ficou a cargo de Bailey e Michael George Tolkien, respectivamente, a viúva e o sobrinho de Christopher. Para saber tudo sobre o The Tolkien State, tem um vídeo recente aqui no canal. O link para ele está aqui embaixo na descrição. Em 1977, os filhos de Ronald Tolkien fundaram o Tolkien Trust, entidade beneficente que recebeu do Tolkien State parte do copyright das obras. A série Os Anéis de Poder é uma co-produção da Amazon, do Tolkien State, do Tolkien Trust, da editora HarperCollins e da New Line Cinema. Lembrando que os direitos de filmagem e merchandising do Senhor dos Anéis e do Hobbit, já haviam sido vendidos pelo próprio Tolkien em vida a United Artists, tendo sido depois adquiridos pela empresa Tolkien Enterprises, independente da família, atualmente chamada Middle-earth Enterprises. O César já fez dois vídeos aqui no TT explicando tudo sobre os direitos autorais referentes às obras do Tolkien. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo mais atualizado. Vale a pena conferir para entender a confusão que é isso. E agora, antes de irmos a pontos específicos do testamento, eu vou deixar também aqui na descrição, aqui embaixo, o link para um artigo do Ronald Kimsey no site do TT sobre esse mesmo tema, pois isso foi o pontapé inicial para esse vídeo. Logo na primeira folha, vemos que foram nomeados como Executores do Testamento, Frank Richard Williamson e Christopher Tolkien, este último sendo também o Executor Literário. Também menciona seu filho Michael como Executor Geral. Na segunda folha, ele nomeia, então, Frank Richard e Christopher Tolkien como Administradores ou Curadores. No item 2, entre aspas, é meu desejo que eu seja enterrado. Então, nada de cremação para o Sr. Tolkien. Ele come, então, a fazer as doações. Aos padres do Oratório de Birmingham, a soma de mil libras em memória do padre Francis Morgan, e em reconhecimento a bondade dos padres a ele após a morte de sua mãe. Ao Trinity College de Oxford, 500 libras em reconhecimento da ajuda que recebeu e expressa também o desejo de que esta quantia seja utilizada para ajudar um estudante, ou seu parente ou guardião, que estiver em dificuldades financeiras. Ao Exeter College, a soma de 300 libras e ao Pembroke College, 200 libras, em reconhecimento pela bondade de ambos os colleges ao longo dos anos, e pede que ambas as faculdades utilizem o dinheiro para a aquisição de uma peça de imobiliário de prata ou algum outro artigo necessário para sua Senior Common Room, 200 libras a seu afilhado David Harvard, 1.000 libras a sua neta Joan Anne Rue Baker. Essa sua neta era filha de Michael e faleceu recentemente, no final de março deste ano. Ela era mãe de Rod Tolkien, o bisneto que ficou conhecido por ter feito figuração nos filmes de Peter Jackson, entre outras coisas. Tolkien deixou todos os seus bens pessoais, com exceção da biblioteca e manuscritos e datilografados, aos curadores para dividir a seu critério entre os membros da família vivos, e esta divisão deve ser final e obrigatória para todos os referidos membros da família. Ele também determinou, entre aspas, eu dou minha biblioteca e todos os meus manuscritos, notas datilografadas e todos os outros artigos relacionados ao meu trabalho como autor, doravante referidos como meus bens literários, aos meus curadores sob os seguintes encargos, ou seja, Sob a confiança de permitir que meu filho Christopher tenha acesso total à mesma, a fim de que ele possa atuar como meu executor literário com plenos poderes, para publicar, editar, reescrever ou concluir qualquer trabalho meu que possa não ter sido publicado quando da minha morte, ou para destruir o todo ou qualquer parte ou partes de quaisquer obras não publicadas que ele, a seu critério absoluto, julgar adequadas e sujeitas a isso. Nós não brincamos quando falamos que Christopher tinha o poder absoluto para fazer o que quisesse com os papéis que o pai dele deixou. Ele podia até mesmo completar do jeito que quisesse, ou pior ainda, simplesmente destruir tudo. Por isso sempre fomos gratos ao que Christopher fez como executor literário. Ele sempre tomou as melhores decisões editoriais, e se não fosse pelos livros póstumos do pai que ele lançou, não teríamos nem ideia da rica envergadura de lendas da Terra-média. A Christopher, ele deixou as partes de sua biblioteca que ele possa selecionar para seu próprio uso e benefício dentro de um ano após a morte. As partes restantes da biblioteca, a critério absoluto dos curadores, devem ir para os demais membros da família. Por fim, manter o saldo de seus bens literários como parte do fundo fiduciário a seguir definido. Entre aspas Eu dou todo o restante e resíduo de minha propriedade real e pessoal, seja o qual for e onde quer que esteja, aos meus curadores, sob fideicomisso para vendê-los, com plenos poderes para adiar a venda sem ser responsável por qualquer perda ocasionada, e com o produto de tal venda para pagar minhas dívidas justas, despesas de funeral e testamentárias, e todos os impostos, sejam ingleses ou estrangeiros, pagáveis em razão da minha morte, incluindo o imposto sobre ganhos de capital ou qualquer imposto que os substitua. Meus fiduciários manterão o saldo do produto de tal venda, doravante denominado fundo fiduciário, e sua renda futura em fideicomisso para meus filhos que estiverem vivos na minha morte, e se mais de um em ações iguais absolutamente e sem levar em conta quaisquer pagamentos feitos por mim a qualquer um dos meus referidos filhos durante a minha vida, desde que, se algum filho meu morrer durante a minha vida, deixando descendentes vivos no momento da minha morte, tais descendentes, quando atingirem a idade de 18 anos, deverão tomar por substituição, e se mais de um em partes iguais, por estirpe a parte que tal filho meu falecido teria tomado se ele ou ela tivesse sobrevivido a mim." É impressionante como sempre tem a preocupação de Tolkien com seus filhos e as gerações futuras de sua família. E isso é verdade também quanto aos direitos autorais de sua obra. E isso, claro, em relação aos direitos que ele não vendeu em vida. Como eu falei no começo do vídeo, ele já tinha vendido os direitos de adaptações cinematográficas de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mas fora isso ele queria que tudo continuasse com a família. Eu dou aos meus curadores os seguintes poderes e instruções especiais. Meus curadores podem investir a seu critério absoluto e, como se fossem proprietários absolutos, qualquer dinheiro que detenham como meus executores ou fiduciários na compra ou com juros sobre a garantia de qualquer tipo de propriedade, e eu autorizo especificamente meus curadores a manter meus interesses em meus acordos de direitos autorais se tal retenção for praticável na administração deste testamento, sendo meu desejo que os direitos autorais de minhas obras sejam mantidos em minha família se possível. Meus curadores terão o poder de pagar ao meu filho Christopher Reel Tolkien por atuar como meu executor literário de acordo com a cláusula 5 deste documento. Remuneração razoável que os referidos Frank Richard Williamson e meu referido filho Michael Hillary Reel Tolkien possam, a seu critério absoluto, considerar apropriada e instru o referido Frank Richard Williamson e meu referido filho Michael Hillary Reel Tolkien a consultar meus editores George Allen & Anony Ltd quanto ao valor de tal remuneração, que será um encargo sobre o capital e a receita do fundo fiduciário. Esses são os principais pontos do testamento que eu queria trazer para vocês. Acabei quase lendo o documento todo, mas é porque tinha muita coisa interessante. Então é isso, pessoal! Eu gosto de trazer assuntos biográficos do Tolkien para o canal e desde janeiro que eu não fazia isso. Ter a possibilidade de conhecer um documento pessoal, que é uma fonte primária para os pesquisadores, nos faz entender muito mais o homem por trás do mito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar do barulho de chuva, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokintalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvary ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho